Hoje nós estivemos tendo aí e vendo o que se faz a polícia militar no município de Sapezal Não só na nossa cidade, mas sim no contexto geral Na zona rural, no município de Sapezal, enfim Para que possa dar segurança aos munícipes da nossa região e também toda a zona rural Vamos conversar com o capitão Dijan para nos passar mais informações sobre o caso Dois assuntos muito importantes e relevantes aqui para o nosso município Considerando que é a agricultura que move a cidade, move o nosso estado e move o nosso país Então poder falar sobre segurança pública a esse público específico é muito importante Recentemente tivemos várias ocorrências policiais No quais foram suma importância a presença e a colaboração dos produtores rurais Para que a gente conseguisse lograr isso Então a gente agradece aqui ao presidente do Sindicato Rural, ao senhor Cleto Aos incentivos que nós temos do Poder Executivo Municipal, Vossir Casagrande Bem como do Claudio Scariotti e o senhor Antônio Rodrigues da Câmara Municipal Que conseguimos então, a partir de termos de cooperação, potencializar o quantitativo dos nossos policiais Trazendo maior segurança aos nossos munícipes Vossir Casagrande Música 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 Obrigado.